Filipe Souto irá desfalcar o Vitória na próxima quinta-feira, 16, diante da Chapecoense. O volante foi expulso no empate com o Grêmio, neste domingo, 12, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Porém, o lance que originou sua expulsão foi motivo de muitas reclamações do rubro negro. O jogador, ao tentar desarmar Ramiro, acertou um carrinho na bola. Mesmo assim, o árbitro Marcelo Aparecido de Souza, de São Paulo, advertiu o atleta com o segundo cartão amarelo e expulsou. Nesta segunda-feira, 13, Souto, em uma rede social, desabafou sobre a punição. Em uma jogada como esse prejudicam o meu trabalho e o trabalho dos meus companheiros. Prefiro acreditar que o Marcelo Aparecido Souza não foi mal intencionado, mas fica o questionamento. Se eu não jogo bem, o técnico me tira do time. O que acontece quando a arbitragem comete um erro tão grosseiro assim? Questionou em parte do post. Confira o desabafo de Felipe Souto na íntegra. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com Barra Sou Vitória Barra Sou Vitória